Vamos falar com o Dr. Armando Lopes, médico-dentista na Maloclinique, que nos vem falar de uma coisa que são os implantes zigomáticos. Ora, aí está. Esta é a palavra do dia. Palavra do dia. Zigomático. Vem acompanhado da nossa querida Sandra Maria Marques, que vem dar aqui o seu testemunho. É, exatamente. Agora, eu adorava saber o que é que são implantes zigomáticos, doutor. Bom dia. É uma coisa boa, de certeza. É. Os implantes zigomáticos, o nome tem a ver com onde... na localização onde se fixam. que é aqui no osso zigomático. Ah. Então, são os implantes... Já começámos mal a localizar. São os implantes dentários, mais compridos, que nós utilizamos quando há uma reabsorção óssea muito grande e não conseguimos pôr os implantes convencionais. Os implantes dentários... Ou seja, quem estiver muito tempo sem dentes, o que acontece é que mirra a gengiva, desaparece até parte do maxilar, do osso maxilar, e então, qualquer dia, vocês estão a meter implantes no crânio. Ah, estão, estão, Iagos, até já lá estão os sítios. Ah, está bem, é assim. Que era o seu caso, minha querida? Era. Portanto, já há muito tempo que não tinha dentes? Sim, há algum tempo. Que não tinha os dentes superiores neste caso? Sim. Sim, sim. Estamos a falar dos superiores. Sim. Com que idade é que perdeu a gente, sabe? Não posso precisar mesmo. Sim, mas novinha ou na adolescência já há mais coisa? Não, não, mais tarde. Mais tarde. E, portanto, usava uma prótese sedentária? Sim. A vulgar placa. Exatamente. Como é chamada. Exatamente. Durante quantos anos usou a placa? Sei lá, 19, 20 anos, mais ou menos. Ah, então foi muito nova, que começou a ter problemas dentes. Não ia dizer que você tinha 20 tal anos. Tinha, tinha, há alguns anos atrás. Mas então sempre teve muitos problemas dentários. Quando estou maluco ou estou grosso de manhã? Tem, tem há para aí no quê? De, no máximo, 28, 37, 38 anos? Não, se Deus quiser, dia 28 de agosto, faz 43 anos. Mas está em bocado? Obrigada. Mas provavelmente também os implantes ajudaram a dar esse ar mais jovem. Não, sempre que seja magra, talvez por ser magra... Também. Também ajuda. Sim, penso eu. Também ajuda. E como está muito bonita... Portanto, durante 20 anos usou a placa. Mais ou menos. Mais ou menos 20 anos, placa. Sim. O que quer dizer que a gengiva foi andando à vida. Mirrou. Não é? Tanto como o meu nome também é mirrado. Também se chama aqui. Ah, pois é. Não está aí, mas é o meu... Ah, mas aqui não está agora, estava a ver. Portanto, mirrou a gengiva. Foi isso, doutor? Foi. Quando esta senhora chegou perto de si... Para ela disse, a Sandra tinha um canino incluso, um dente, não é? Um canino que estava... Lá metido. Mesmo no meio do osso. Nasceu ao contrário. Pois. Não nasceu sequer, estava mesmo dentro do maxilar. Pois está. Quando nós queríamos implantar, tivemos que o tirar e o espaço ocupado por este dente não permitia eu fazer os implantes convencionais. Portanto, devido à reabsorção óssea, vários anos com placas e devido à posição e à presença deste canino, quando fomos realizar a cirurgia dos implantes, tivemos que usar então estes implantes mais longos. Que é isto que nós estamos a ver. Se calhar agora era bom mostrar-nos. Exatamente. Vão fixar mais acima. Para aqui, para aqui o vídeo. Para aqui. Para! Já não... Ali não é bom parar que está uma coisa a ir. Este. Estes dois últimos são os implantes convencionais. São os mais pequenos. Eu quero isto de presente outra vez, que eu preciso explicar isto muito bem. Atenção. Temos ali, mostra de um lado, mostra do outro. É um espetáculo. Agora segue o vídeo outra vez. É lá de começar. Um, dois, três e vai começar. E vamos ver o processo todo. Ora bem, cá está. Parou aqui. Vai, parou! Exatamente. Muito bem. Ora bem, quer que eu vá lá ou vá lá ou vá lá ou vá lá, doutor? Quer que eu vá lá explicar? Eu posso dizer. Vamos os dois. Ó, Nuno Graciano. Estamos aqui, se eu não disser bem, diga. O meu ligamento. Ora bem, temos aqui, portanto, o maxilar normal das pessoas. Temos a parte de cima, do outro lado, senhor, senhor realizador. Temos a parte de cima do crânio, não é? De uma forma geral... Do crânio? A parte de cima do crânio. Então, não estás a ver isto aqui? Isto aqui há de ser o quê? A base sensual. Ah, sim. Lá para cima. Lá para cima. Porque isso ainda nem aos olhos chegou. Mas é a parte superior. É a parte superior. Ora bem, novamente, aqui é o osso do maxilar superior. Sim, vai. Certo. Que, de uma forma geral, quando não está mirado, tem uma maior quantidade de osso. Certo. Neste caso, nesta senhora, como a senhora, durante muitos anos usou, então, a placa, aconteceu que o maxilar, o osso, foi mirrando e aquilo que, normalmente, são os implantes que costumam ficar nas pessoas que não têm este mirramento. Mirramento, exatamente. Portanto, terão aqui uma outra placa. Que absorção. De que, neste caso, o implante é colocado só aqui. Sim. Neste caso, tivemos que ir ao zígo. Exatamente. Que é ali. Um implante maior. Certo. para arranjar suporte para os dentes. Exatamente. Portanto, enfiámos mais do que é costume. Um bocadinho mais. Exatamente. E uma coisa maior. Está-se a rir de quê? Eu não disse nada de mal. Então, eu quero que eu chore. Não, mas... Estão-me divertindo. Doutora, até aqui está tudo bem? Tudo bem. Seguimos viagem, faz favor. Vamos lá. Olha para isto. Eu bem digo, qualquer dia, faça-lhe isto, é? Não, teórico és tu. Parou. Parou. Pronto. Pronto. Arou. Ora bem, temos que arranjar suporte de um lado e suporte do outro. Se não ficava desequilibrado. E a força, a força não estava devidamente distribuída. Certo. Certo? Nós precisamos de quatro pontos de apoio no final para depois suportar a prótese. A prótese total. Que é a prótese, que é a óleo inteira. Seguimos. Que é aquela inteira. A zigomática. Seguimos. Lá vêm eles. Parecem balas, tal, 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 tal. Ora bem, param. Ora, agora que é muito importante. Parecem mesmo balas. Como já temos o suporte no zigo. No zigomático. No zigomático. No zigomático. Estes dois outros suportes, cá estão os quatro pontos do que o doutor fala, estes outros dois pontos já podem ficar no osso que aqui estão. Certo. Porque agora vamos depois fazer uma ligação com a própria prótese, entre todos para a força ficar distribuída. Certo. E aí vai a prótese toda. À frente. Geralmente a reabsorção é sempre menor e nós conseguimos sempre, ou quase sempre, colocar ali pelo menos dois implantes. Dois implantes. O que é que acontece? A força, cá está a força distribuída. Isto depois leva estas coisas, coisas, que são como veem as muito importantes. São os pilares. Os pilares, pois com certeza. Os pilares encaixam na coisa. Na prótese. Na prótese. Tem aqui estas coisas, como é que se chamam? São os cilindros. Os cilindros. Os pilares encaixam-se no cilindro e fica então a força distribuída. Passando em nós a termos então o tal chamado implante zygomático. Zygomático. Muito bem, muito gracioso. Se me permitem, nota 20. Nota 20. Nota 20. Por que é que está lá eu no canal, doutor? Com esta linguagem que o mais é que o senhor. Com o Vasco Santana e o externo-cleido, o mais é que eu. Sem dúvida nenhuma. Agora, o que é também aqui que a mim me interessa, o que acho isto muito interessante, é que se implantam os dentes todos ao mesmo tempo. Certo. Tudo no mesmo dia. Que é o tal all in for. É all on for. All on for. Este procedimento que a Sandra fez. Não anda-se ali um a um. Vai vir. Realiza-se no próprio dia. De manhã é a parte cirúrgica, final da tarde estamos a colocar os dentes e permite, esta técnica permite, nós há cerca de 8 ou 10 anos atrás tínhamos que fazer enxertos de ósseos, que é outro tipo de abordagem, não é? Que é uma via muito mais complicada, muito mais invasiva, muito mais lenta. Dolorosa, eventualmente. Geralmente tem que tirar o osso da anca, transplantar. Isto era o que nós fazíamos há 10 anos. Hoje, com estas técnicas, conseguimos fazer isto, bom dia. Não vai, Sandra. Corra muito bem. Como é que o doutor a convenceu, de facto, a fazer este tipo de procedimento? Como todos convenceram, não dói nada. Como é que foi, Sandra? Como é que tomou a decisão? Quer dizer, eu já conheço a clínica há muitos anos. Sim. Trabalho lá ao pé. E foram, eles são espetaculares, não tenho... Sim, mas podia ter optado por outro tipo de procedimento, manter a placa, porque é que optou pelos implantes. Porque sendo uma mulher jovem, estava a falta da placa. Muito obrigada. Não é? Mesmo isso, não é? Não é isso, não é? Exatamente. Estava a falta da placa, quer dizer, uma senhora... Ela acha que é bonita, se ela fala, porque tem uns dentes tão bonitos, olha... Tira a placa, põe a placa, tira a placa, põe a placa, lava a placa, quer dizer... Só quem passa por isso é que sabe dar uma... Com certeza, não é? Isso é uma coisa já arcaica, não é? Isto foi o Euron Milhões que me saiu. Pois claro, não é? É evidente. Quanto tempo é que teve de recuperação? Dois a três dias foi. Correu muito bem, correu muito bem. Mas há três dias e estava boa. Sim, não... É simples. Há quanto tempo é que pôs o implante? Isto sempre a dizer por ti, ó, o balde de dentistas. Há dois anos. Há dois anos. 22 de março de 2013. Muito bem. Sim, senhora. Pois, mas na Maló Clínica nunca me falaram neste procedimento. Porque estamos na presença... Porque querem fazer outro e eu não quero. Estamos na presença da maior caguincha de dentistas do planeta. Eu não, já sabes que eu caio essas coisas não são para mim. Eu também sou e consegui... Não, você não tem medo de nada, dentista e gatos. Não, este procedimento era um procedimento que eu poderia fazer. Porque se você entrava de manhã e cedo lá à tarde, se era assim, tem desigomático. Nem preciso pôr no desigomático. Mas nunca foi-me proposto este tratamento, portanto... Não... Olha, nunca foi proposto... Não vamos falar sobre isso. Nunca foi proposto, mas é bom. É um tratamento muito caro ou não, que é o que as pessoas perguntam lá em casa? Este é um tratamento, pronto, não é barato, mas o mais importante que isso é, é depois a qualidade de vida que... Isso nós sabemos. Uma das pessoas lá em casa estão-me a perguntar neste momento quanto é que custa. Isso é evidente. Sim. Este é um... Pode variar? É variado? Há casos que temos que pôr dois em cada lado, são os casos extremos, não é? Pesso. Isto é um tratamento... Andará entre, vá, 10, 15 mil euros fazer este tipo de trabalho. Depois fica para o resto da vida. Fica. Fica. Vá, depois tem manutenção, ou não? Claro, depois tem manutenção. Agora, tenho uma pergunta muitíssimo importante, bem, daquelas perguntas que falo eu é que faço, que é uma coisa fantástica. É que ele vai perguntar. Já estamos com medo, já estou com medo, exatamente. Estamos todos a dizer medo. Como se agora de repente baixasse aqui uma luz em mim. Exatamente. O que é? O fio condutor. É isso, isso, isso. O que é que eu acho que pode acontecer? E o doutor e a nossa querida Sandra explicar-me-ão. Uma vez que depois disto há de ficar, toda a estrutura de dentes, toda a prote, fica junto às gengivas do restante, não há comida que fique ali entre a gengiva e a prote? Não. Pronto. Não como. Há de lá que há uns micro espaços, não é? Claro que a higiene oral diária é fundamental. As pessoas tiram a placa, lavam a placa e tal. Aqui como é que se lava? Está a perceber? Entre o dente... Entre o dente não entra nada. Entre a dente não, entre a prote e a gengiva. Entre a prote e a gengiva, estas próteses estão desenhadas de uma forma que sejam convexas. Portanto, há já aqui uma saliência que ao adaptar na gengiva vai permitir que haja um melhor acesso depois à higiene. Porque isto depois nunca mais sai, não é? Não sai, sai nas consultas de manutenção, no consultório. Isto é uma prótese que é aparafusada, que nos permite pôr e tirar quando nós quisermos. Em casa, obviamente, no dia a dia, são dentes fixos, funcionam como se fossem os dentes naturais. O doutor diz que é, precisa de manutenção, que é de vez em quando vai lá tirar a prote toda, não é? Uma lavagem... Seis em seis meses. Seis em seis meses e também é rápido. Volta a ponto. Sim. É uma hora. É uma horinha. Uma consulta demora, desmontar a estrutura, ver a gengiva, ver como é que estão os implantes. É como se usam consultas de manutenção. E isso não dá nada? Não, não dá nada. Muito bem, olha, portanto, esta coisa de dizer, há pessoas que não podem colocar implantes, é um mito. Na verdade, qualquer pessoa pode colocar implantes. Muito importante, sim, verdade. Hoje em dia, independentemente da reabsorção óssea, nós temos técnicas que nos permitem, vá lá, resolver 99.9% dos casos. É porque nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem, ah, se calhar não sei se posso pôr os implantes, não sei se tenho osso para o implante. Tem a ver com esse desconhecimento, tem a ver com o facto de as pessoas acharem que não têm osso suficiente. Pronto. E que tinham que fazer os tais enxertos, tipo, caraca, e não sei o quê. Ah, nem falo disso, nem falo disso. Eu gostava que o menino me explicasse essa técnica. Do quê? Um dia destes, como é que se faz esses enxertos, tiradarca. Mas explica-me, mas não é que eu te explico já. Não, explica-me outro dia, se não é muita dose de conhecimento para mim, no mesmo dia, mas acho que é capaz, seja interessante o menino explicar. Com certeza. E como é que se irá até a gordura da barriga para se pôr no bum bum, por exemplo, como expliquei ontem. Não é que sabe, não é, não tirei. Pronto, essas coisas todas. Não, mas deve ser interessante ser o menino a explicar. Mas olha... Porque ele, de facto, tem dons, não só técnicos, médico, oratórios. É, mas acho que me dizia que fiquei a saber. Sim. Que fui boa, fui. Diga lá, o que é que ele ficou a saber, nossa senhora. Uma coisa que eu achava que era impossível. O quê? O que é que, acho que quase nada é impossível, mas diga lá, o que é que achava que era impossível. Fui à procura e disse que eu gosto muito de comentar de coisas que não sei, a menina já era muito curioso. E fui ver, de facto, essa... Essa técnica da gordura que se tira do local e se coloca no outro. Há quem coloca no outro? Na cara? Não. Mais abaixo. No pênis? Ai, ah! Quem acha que tem aquilo de coisa... Ai, é assim que se faz. Também se pode pôr lá a gordura. Também costuma fazer esses implantes, é o topo de caia-fraga, ele já explicou aí e foi assim. Não sei. Não sei. Pois, mas sim, há quem tenha que aumentar... É com a gordura também. Não vai, às vezes. Não sabia. Ah, mas quer saber. Para aumentar a autoestima. Exatamente. Ora muito bem, meus amigos. Hoje em dia faz tudo. 760, 20, 30, 30. Quem é que sabia? Ana. Ah, pronto. Tem um dente incluso. Um dente incluso, que é um que está lá dentro. Um bocadinho. E lá a testar. Medo também. Ah, pois. É, é do meu clube. Exatamente. Ora bem, muito obrigado aos dois. A dente a vir cá. Foi um gosto enorme. Não sabia que isto era assim, de manhã, logo tão animado, não? Não. Consigo, só podia ser. Ah, muito obrigado. Ah, ele é claro, com certeza. Ele é sempre tão animado. Tem dias, às vezes vem mais murchito. Às vezes vem. É, às vezes vem. Agora, hoje também desculpa. Vem mais despencado.